Que tal conhecer meu quintal? Que tal conhecer meu quintal? Finalzinho de tarde, olho visual Que tal conhecer meu quintal? Não é onde eu vivo, vem que eu te explico São as ideias que me identifico Agradecer cada amanhecer Mas ninguém só você faz de mim ser rico Separa um tempo daqui pra sempre No meu coração sem fronteira só entre É pra ser livre, solta as correntes Só relaxar que o resto é com a gente Pena que o tempo voa Por mim parava aqui Tem tanta coisa boa Pra gente usufruir Vem rio! Vidazinho de tarde, olho visual Que tal conhecer meu quintal? Vidazinho de tarde, em qualquer local Que tal conhecer meu quintal?